MÚSICA 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 Vamos lá, Flávio, vamos lá dentro do mundo, vamos lá, Dom! Vamos lá, Rodrigo! Vamos lá, Nino! Vamos lá, comunidade! MÚSICA 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 Chega mais tempo, Senhor, eu sou Levindo a liga, meu poder, meu amor Nas ruas abertas, eu vou te ver, sem mais E o Senhor te rir O Senhor é abençoado A terra hoje, o sol é mais dobrado É direito o meu amarecer Amar a paz, que pode pagar Serenidade, que eu não encontro o mar Brilhar, 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 brilhar De cada beleza, o salmo sagrado Vamos na natureza, poder voar Faz o infinito, o alvo O alvo, o sonho da madureza Brilhar, 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 brilhar De cada beleza, o salmo sagrado Vamos na natureza, poder voar Faz o infinito, o alvo, o sonho da madureza Faz o infinito, o alvo, o sonho da madureza Faz o infinito, o alvo, o sonho da madureza Faz o infinito, o alvo, o sonho da madureza Faz o infinito, o alvo, o sonho da madureza Faz o infinito, o alvo, o sonho da madureza Faz o infinito, o alvo, o sonho da madureza Faz o infinito, o alvo, o sonho da madureza Faz o infinito, o alvo, o sonho da madureza Faz o infinito, o alvo, o sonho da madureza Faz o infinito, o alvo, o sonho da madureza Faz o infinito, o alvo, o sonho da madureza A ilha do governador, nessa cabeça eu vou te ver chegar E o Deus, o Deus é abençoado, na terra onde o sol é mais honrado É lindo que o avançoar, armas que vão enganar Serenas, o céu não encontra o mar Serenas, o céu não encontra o olhar Brilhar, caminhos, cuidar da beleza Com o sol sacado, com a banha natureza Poder voar, mas o infinito O alto, o alto, só ainda mais bonito Brilhar, caminhos, cuidar da beleza Com o sol sacado, com a banha natureza Poder voar, mas o infinito O alto, o alto, só ainda mais bonito É melhor, é melhor, tipo assim Mas não fazer amor sem fim Sem misturar, pela unidade Vou partilhar, com a ilícidade E na partida, na palma da mão Hoje vamos lá começar Nós somos todos irmãos E a minha destaque é de mar E todo mundo quer no samba A gica do vazou, que nunca faço Alô, meu rio A guerra é de ouro A plena de ouro A nossa união Onde há da glúrula O meu papilhula O meu papilhula A minha alegria Inventa você Meu pai, eu desejo É desejo Eu desejo E a razão do meu viver O meu papilhula A minha alegria A minha alegria Inventa você Tomar, a desejo É desejo E a razão do meu viver O meu pai, eu desejo Águas que vão te ganhar, serenas, nociana e quando o mar Venha viajosa, vergonha, virá caminhos, virá da beleza O sol sacrado, a velha pureza, poder voar, mas o infinito Todos voem a paz unido, virá caminhos, virá da beleza O sol sacrado, a velha pureza, poder voar, mas o infinito Do ar, o sua ilha superior, que a cega e o ar Venha viajosa, vergonha, virá caminhos, 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 virá caminhos O sol sacrado, a velha pureza, poder voa caminhos, virá caminhos, virá caminhos, virá caminhos, virá caminhos, virá caminhos O sol sacrado, a velha pureza, poder voar caminhos, virá caminhos, virá caminhos, virá caminhos, virá caminhos, virá caminhos O sol sacrado, a velha pureza, poder voar caminhos, virá 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 caminhos Tchau, tchau.